Oi Thaís, tudo bem? Oi Paulo, tudo bem e você? Sobre o que nós vamos falar hoje? Bom, primeiro quero dar as boas-vindas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos aqui às nossas conversas sobre o mercado de artes. O tema da nossa conversa hoje é como uma obra de arte é avaliada por um comprador profissional, um guia prático. Então o Paulo vai falar aqui pra gente um pouco de um estudo e uma pesquisa recentes que mostra como os galeristas, os colecionadores, os marchands e outros elementos do mercado percebem o valor de uma obra de arte. Sim, este não é um texto simples, diria assim, entre as nossas conversas, os vídeos que eu faço, tem vídeos que são mais básicos, tem vídeos que são mais intermediários, esse está num nível um pouco mais alto. Ele é baseado em uma pesquisa feita na Europa, principalmente na Alemanha, Áustria, depois ele pegou mais 13 países. Mas é uma pesquisa onde eles consultam pessoas que têm um orçamento grande, eu vou passar isso daqui a pouco, pra dizer o que elas fazem pra perceber valor e comprar uma obra de arte. O fato é o seguinte, a gente já falou de mercado primário, onde o artista vende através da galeria, ou vende direto, ou o mercado secundário, onde o artista tem a sua obra que foi pro mercado e ela volta e vai pra revenda. Geralmente isso acontece no Brasil com artistas mortos, existem artistas vivos que passam por um leilão, mas predominantemente são artistas que já não são mais vivos. Este mercado secundário, ele é muito mais fácil de você saber preço. Por quê? Porque existem bancos de dados de diferentes leilões ao longo da história, em diferentes lugares do mundo, onde os preços foram definidos em leilão e esses preços seguem uma lógica. Já no mercado primário, não existe nenhum terreno sólido. O artista saiu em uma galeria, o galerista simplesmente aplica um preço baseado em informações que ele tira de coisas não substanciais. Então, ele tem, por exemplo, uma galeria mais cara, ele já vai iniciar a base de preço de um artista novo a um preço mais alto. Agora, qual foi o critério? Foi o critério de costume. Então, é um pouco disso que a gente vai falar. O mercado secundário é muito mais simples de geração de preço, de definição de mercado. E o mercado primário, ele é muito mais complexo. Então, antes da arte contemporânea, a gente fala que o Duchamp foi um divisor de águas nessa história, na arte clássica, se podia avaliar uma série de fatores. A estética, a qualidade do desenho, a qualidade da estrutura de perspectiva, tudo isso. Quando entrou no mundo da arte contemporânea, tudo pode ser arte. Basta você definir que ela é a arte, então ela se torna arte. Agora, como você adiciona valor ou preço, não valor, mas preço, a uma obra de arte? Não tem como. Então, mesmo os grandes observadores que estudam como curadores, eles divergem na definição do valor, não preço, mas do valor, de uma obra de arte contemporânea. Então, fica um pouco complexo. Bom, basicamente, esse trabalho fala que existem três pontos importantes para a definição do valor de uma obra de arte contemporânea. Um deles é a qualidade do trabalho em si, a outra é a reputação do artista, e a outra é o preço. Então, nesse caso, o preço está definindo também o valor. Olha que interessante. Eu vou pegar uma cola aqui, porque tem tanta coisa, eu não quero perder absolutamente nada. Vamos falar, então, da qualidade ou do valor estético. Quem é que julga isso? Especialistas como pessoas que trabalham em museus, galeristas, mesmo artistas, eles em si já discordam disso. Então, quem é que vai definir isso? Muitas vezes são revistas de arte, são jornais de arte, são sites de arte que fazem críticas positivas e que quando você tem um site, dois, três, quatro, cinco, você começa a legitimar o nome de um artista ou de uma obra de arte. Então, você começa a dizer, ok, se tantas pessoas que têm uma certa importância dentro do sistema da arte, e nesse caso, é importante definir o que é sistema da arte e o que é mercado de arte. Mercado de arte, a gente está falando de preço. Compra, venda de arte. Sistema da arte é muito além disso. Ele envolve o mercado de arte, mas o sistema da arte envolve museus, historiadores, todos os críticos de arte que talvez não tenham direta ligação com a compra e venda, mas sim com a definição do valor de arte. Bom, então, quando várias pessoas dentro do sistema de arte julgam um artista ou julgam uma obra de arte como sendo de boa qualidade, ela ganha essa qualidade. Então, pode falar. Levantou a mão, foi bom. Uma pergunta. É que eu não quero derrubar seu raciocínio. Não, não, não. Vamos lá. Quando a gente está falando em qualidade e estética, a gente está colocando também nessa conta a originalidade e a narrativa? Sim, sim. Sim, exatamente. Foi importante você falar. A gente vai falar isso depois mais um pouquinho. Mas o que é a qualidade de uma obra de arte? É a narrativa, a contemporaneidade da obra de arte, ou seja, quanto o que você está produzindo está correlacionado com o ambiente que você está vivendo. Então, tudo isso faz parte da qualidade. Agora, a qualidade também envolve os materiais? Também. Também. E você sabe que uma coisa é interessante, né? Fala assim, ok, então quer dizer que se eu faço uma obra de ouro, ela tem mais valor do que uma obra feita em barro? Provavelmente. Mas o que eu posso dizer que é interessante é o seguinte, você pode produzir um blob de arte que é feito com um pouco de coisas baratas, mas você começa a adicionar uma qualidade também na embalagem disso, como ela é apresentada. A apresentação da obra de arte, ela é importante, não se pode desconsiderar isso. A gente tem que aprender isso com outros setores da economia. E eu sempre falo assim, se você trabalha com arte, aprenda com o setor de luxo da economia. vai saber o que o setor de luxo da economia está fazendo para a apresentação dos produtos que ela vende, que ele vende, que esse setor vende. E a embalagem é fundamental. Não estou dizendo como você vai embalar a sua, mas é como você vai apresentar a sua. também, como você vai apresentar, se é uma coisa, sei lá, tridimensional, de repente uma caixa feita de cristal, isso é uma embalagem. E como você vai entregar esse produto para o comprador, também é a embalagem. Então, tudo isso vale. Agora, sim, a qualidade e valor estético tem a ver com contemporaneidade, o que o artista a narrativa, tudo isso faz parte do valor estético. Então, isso é, segundo esta pesquisa, entre as pessoas que compram, isto é importante. A segunda parte é... Esse é o primeiro fator, né? É o primeiro fator dos três. O segundo fator é a reputação. Reputação. O que é reputação? Participação em exposições importantes, vendas para instituições importantes, resenhas em revistas de artes que são importantes, prêmios de arte. Isso define reputação. Isso e mais uma centena de coisas, né? Aí eu posso dizer assim, número de pessoas seguindo você no Instagram, isso também ajuda, ajuda bastante. Ajuda bastante, porque no mínimo chama atenção quando você tem um milhão de seguidores, né? No mínimo. Preço. Preço como definidor de valor. isso pode parecer estranho, mas não é. Quando a gente vai num médico e a consulta são mil e quinhentos reais, depois de xingar, você fala assim, cara, esse médico deve ser muito bom. Você bota a maior fé no cara, né? Não, o cara cobra mil e quinhentos reais numa consulta, ele deve ser, como se fala em medicina, o bam-bam-bam, né? Todo mundo é bam-bam-bam quando você quer falar, esse é um termo usado na medicina, bam-bam-bam. Ah, esse cara deve ser um bam-bam-bam. Então, quando você adiciona um preço alto a uma obra de arte, você automaticamente adiciona um valor psicológico a ela. E tem uma pessoa que se chama Veblen, ele escreveu uma coisa chamada O Bem de Veblen. E eu explico o que é O Bem de Veblen e vou pôr o gráfico aqui pra gente poder ver. Por exemplo, vamos falar de leite. Quando eu tenho baixa da produção de leite no país, o que acontece? Os preços sobem. Quando você tem alta dos preços de leite, os preços descem. Isso é uma questão de curva de demanda e mercado absolutamente normal. O Bem de Veblen é o contrário. É o contrário. Na verdade, quanto mais caro você adiciona um valor a um objeto, maior a percepção de valor e maior é a procura. Quanto mais caro, maior a procura. Então, por exemplo, quem compra um Rolls Royce, por exemplo, o que a pessoa não vai pegar um Rolls Royce é um carro meio foda, mas vamos pegar uma Ferrari. Eu estou em São Paulo, você está aí na Bahia. Imagina você andando de Ferrari aí. É um carro zero prático. Eu não sei como são as ruas aí, mas é zero prático. Garanto que é zero prático. Então, andar aqui em São Paulo, a mesma coisa. Um pelo trânsito, outro que eu sou um alvo de qualquer assaltante e sem falar das lombadas das pistas, enfim, uma Ferrari ia raspar em todos os lugares como raspa mesmo. Mas quando eu compro uma Ferrari, eu compro porque ela é um bem escasso e eu quero ser uma pessoa conectada à elite. Ao comprar um bem desse, eu me torno elite, eu me torno um grupo seleto de compradores. Na arte, isso funciona. Quanto mais cara uma obra, mais a procura acontece dessa obra. Então, esse economista, Webling, ele fez essa curva e é o que eu estou mostrando aqui para vocês no site. vamos falar então da pesquisa. Falei que ia ser cabeluda na nossa conversa de hoje. Vamos falar da pesquisa. Essa pesquisa foi feita pela International AXA Art. Ela foi feita em 2017, mas eu achei ela tão interessante que eu ainda achei que era significativa. Não é uma pesquisa feita no século passado, nem em 2000. 2017 aí está perto ainda da gente. Então, o que eles fizeram? Eles foram atrás das pessoas do mercado de arte e para definir quem são esses compradores. Esses compradores estão procurando o quê? Eles estão procurando notícias de arte o tempo todo. Onde eles estão procurando? Estão procurando na internet. A maior fonte de pesquisa, isso não é uma surpresa para a gente, porque hoje em dia até um amigo meu falando de médico, ele tem uma câmera onde ele olha a sala de espera do consultório dele e fala assim, antes eu tinha revistas lá. Hoje eu tirei todas as revistas porque as pessoas ficam na sala de espera olhando para o celular, ninguém mais lê revista, revista física. Eles olham online, ficam o tempo todo na internet. Ai, que pena, eu adorava ler a Contigo de 1995. Pois é, isso aí inclusive pode virar uma instalação, pegar todas essas revistas contigo e você faz uma instalação de como era o consultório antigo. Então eles procuram sim. Desculpa. Informações sobre o artista e sobre o mercado de arte nessas revistas online. Depois a gente vai falar de quais são essas revistas no universo europeu e no universo americano. Outra é a reputação. Esses sites têm um ranking dos artistas contemporâneos. Quem são os artistas mais importantes? Aí a pergunta, tem no Brasil? Não tem no Brasil. Tem no Brasil? Não tem no Brasil. Os únicos artistas que estão dentro do ranking são os artistas que saíram do ambiente só brasileiro e estão no universo internacional e eles conseguiram alcançar esses bancos de dados. Então esses artistas estão no ranking mundial e por consequência que se cria um ranking brasileiro do que elas estão. Quem está fazendo esse ranking? Então é um ranking inclusive bem miúdo, né? Razorvelmente miúdo. Quem está fazendo esse ranking aqui no Brasil? Nós. Quem está fazendo esse ranking no Brasil? Nós estamos fazendo esse ranking. Nós estamos fazendo um belíssimo de um estudo na unha praticamente porque o mercado não é informatizado infelizmente. então nós estamos estabelecendo nódulos de influência e definindo onde esses artistas conseguiram chegar dentro de um sistema da arte e em função desses pesos a gente está conseguindo fazer uma classificação e eventualmente um ranking desses artistas. Vai demorar um pouquinho mais mas está sendo um trabalho bem interessante de fazer. A gente está aprendendo horrores com essa pesquisa que a gente está fazendo. Aguardem, não percam, em breve teremos um vídeo maravilhoso. Assim que estiver pronto todos vão ser os primeiros a saber. Em terceiro preço existem sites que dão preços preços ou seja um banco de dados de informação de compra onde aquela obra foi comprada onde ela foi vendida e por aí e por diante. Bom, vamos lá. Como foram as estratégias de avaliação? Estou puxando aqui a minha cola porque são muitas informações. Quais foram as perguntas que eles queriam responder? A primeira pergunta quais são as fontes de informação que vocês usam? A segunda é qual é o conceito por trás do valor de uma obra de arte? A terceira é qual é o papel do preço nesse conceito? E aí como funciona na prática esse processo de avaliação de uma obra de arte? Ou seja qual é a jornada de compra dessa obra de arte? Desde o primeiro passo até efetivamente a compra dessa obra. e quais são as ferramentas de avaliação que esses especialistas usam? Nessa pesquisa foram consultados 127 especialistas em 13 países diferentes. Esses especialistas são negociantes de arte, galeristas, casas de leilão, colecionadores institucionais e privados, membros de sociedade de arte, acadêmicos, consultores, seguradoras de arte e consultores financeiros. Desse universo 59% dos pesquisados tinham um orçamento de 30 mil euros para comprar arte por ano. 11% tinham 600 mil euros para comprar arte por ano. E 3% tinham acima de um milhão de euros para comprar arte por ano. Então, a gente não está falando de pequenos colecionadores. A gente está falando de grandes colecionadores. Se este tipo de pesquisa nos interessa, eu acho que sempre. Se a gente tem esse mercado no Brasil, não. Não tem um mercado tão sólido. O Brasil representa hoje menos de 1% do mercado de arte mundial. já chegou a 2%. Hoje está em 1%. E vamos ver se a gente melhora. Aliás, é o que a gente faz aqui. A gente está sempre tentando dar essas informações no sentido de profissionalizar o mercado para que a gente possa crescer o mercado de arte em si. E também porque quando a gente observa o comportamento do mercado lá de fora, a gente sempre tenta trazer qual o reflexo, qual a interpretação que a gente pode fazer desses dados para a nossa realidade. Sempre. Sempre que a gente estuda e por isso que cada dia mais essas nossas conversas estão ficando mais profundas, é que cada vez mais eu tenho me aprofundado em assuntos e eu tenho feito uma reflexão dessas pesquisas e projetado dentro do mercado brasileiro. E, como você sabe, eu participo de um grupo que se chama Economia da Arte, da FGV, e essas pesquisas têm dado uma chacoalhada no nosso grupo e a gente vai trabalhar em cima de um grande índice de mercado de arte que vai estar aberto para as pessoas. A ideia é que a gente tenha um órgão sólido como a FGV para poder ajudar artistas, colecionadores interessados a entender mais o tamanho do mercado de arte no Brasil. Então, isso tem sido muito legal. Bom, então eu passei quem foram os pesquisados e qual era o nível de orçamento que eles tinham. Bom, a pergunta 1 foi qual é a fonte central de informação? Você tem isso com você, essas informações? Tem. Então, se me ajuda um pouco a ler porque em alguns momentos a gente vai pôr isso em gráfico, tá? Assim, é o tempo de eu tomar um copo d'água. Porque é muita informação. É muita informação. Eu também não queria deixar ninguém muito tonto, mas vale a pena. E no final desse vídeo a gente vai fazer conclusões. mas as conclusões elas não podem estar desconectadas do que esse conteúdo desse conteúdo que a gente está passando. Olha que interessante. Nessa aí busca de internet a maior parte das pesquisadoras são mulheres com menos de 53 anos que usam tanto mídias sociais para olhar artistas e olhar o tipo de produção artística que está acontecendo. Homens com idade mais avançada ou acima disso não procuram e isso é uma questão quase que meio óbvia, né? As pessoas mais velhas usam menos a internet para isso enquanto as pessoas mais novas usam mais. Negociantes de arte, galeristas, jornalistas visitam estúdios de artistas para fazer uma avaliação enquanto colecionadores e casas de leilão não visitam. estúdios de artista e isso eu não sei se eu vou falar aqui um pouco mais para frente isso é uma coisa interessante os colecionadores de arte eles se debruçam muito na opinião destes profissionais do mercado então se um profissional do mercado como um consultor fala assim compra artista eles vão lá olham e se eles gostam eles realmente compram porque eles estão servindo como um facilitador desse processo de compra de arte então quem eles não participam tanto nessa parte de avaliar e tudo não participam tanto o que é interessante porque um texto que eu estudei depois eu posso até falar isso sobre tipos de colecionador de arte tem um casal americano que ficou muito famoso acho que o marido já morreu e depois eles doaram todas as obras eles não tinham dinheiro o cara era um trabalhador de uma loja de departamentos eu sei que eles iam em todos os eventos eles ficavam amigos do Rauschenberg todos esses amigos esse pessoal da arte moderna americana nos anos 50, 60 do abstracionismo do do expressionismo abstrato eles ficaram amigos e eles ganhavam obras de arte eles pagavam em 10 vezes e eles eles construíram um acervo uma coleção que não mal cabia num apartamento pequeno deles mas eles participavam desse processo e como eles conheciam os artistas de perto eles sabiam quais eram bons quais eram bons e quais não eram bons os colecionadores deveriam teoricamente fazer isso se eles fossem se eles quisessem se aprofundar mas pela pela pesquisa não, não é isso que acontece quem faz isso são galeristas jornalistas e acadêmicos e aí galeristas e negociantes de arte usam revistas de arte discussões de especialistas com frequência para definir o que é importante para os colecionadores deles então de novo essas plataformas que falam sobre arte são muito importantes existem quantas plataformas no Brasil que falam sobre arte poucas o arte ref é uma das poucas que falam sobre arte inclusive agora a gente vai mudar a decisão foi acontecer essa semana o arte ref passa a ser bilingue porque agora em função de tudo isso que a gente tem pesquisado é fundamental para que o mundo conheça a arte brasileira que essas matérias sejam em duas línguas sabe quem nos Estados Unidos vai entrar no site brasileiro e ler uma matéria em português quem fala português no mundo fora Portugal alguns países na África Brasil poucas pessoas falam então o arte ref vai ser um site bilingue por quê? porque a ideia é poder mostrar para colecionadores internacionais a qualidade da arte no Brasil para que eles possam se interessar e eventualmente comprar primeiro ponto então foi fonte central da informação internet segundo ponto reputação e qualidade dentro das perguntas eles chegaram às conclusões do seguinte compradores privilegiam a reputação e a qualidade do artista como os pontos mais importantes isso assim teoricamente eu queria fazer um ponto vai ficar longo esse vídeo mas infelizmente vai ter que ser porque é importante falar isso quando a gente faz uma pesquisa a gente está falando com uma pessoa o que ela acha que é a verdade dela e o que eu estou falando de uma forma tão confusa quando a gente veja o google por exemplo o google não precisa fazer pesquisa sobre você por quê? porque o google sabe os teus hábitos de internet o dia todo sabe quais páginas você entrou então se o google perguntar Thais quanto do seu tempo por dia você gasta procrastinando aí você fala assim Paulo 5% 5% o google não precisa fazer isso porque o google vê seu hábito de quais foram os sites que você entrou e aí você entrou no site de tricotar você entrou no site disso basicamente você passou 40% do seu dia procrastinando é claro que você não faz isso mas eu digo de uma forma hipotética quando você faz uma pesquisa você pesquisa o que o cara está te falando o que o colecionador está te falando mas nem sempre isto pode ser a mais pura verdade então sempre que se fala em uma pesquisa a gente tem que olhar isso com duas lentes ela foi importante sim foi muito mas ela não é absoluta então quando eu vejo que alguém fala assim olha os compradores privilegiam reputação e qualidade artística como os pontos mais importantes que dão destaque a um artista eu falo assim legal na teoria isso é muito legal mas será que é só isso será que a reputação não é mais importante no sentido assim bom aqui falou que é reputação mas assim será que quanto as pessoas falam no mercado desse artista não vai fazer você se influenciar para a compra eu tenho quase certeza que sim então e aí no segundo top você está querendo dizer que a pessoa que está sendo entrevistada durante uma pesquisa às vezes ela pode dar uma resposta ela responde aquilo que seria o ideal mas não necessariamente aquilo que ela aplica no dia a dia dela é isso? exatamente isso exatamente isso porque inclusive em algum momento da pesquisa eles inverteram eles falaram assim muito legal que você respondeu agora como é que foi o processo da última compra o processo da última compra foi diferente eles perguntam o que é mais importante para uma compra aí eles responderam uma coisa e aí quando ele fala e como é que você comprou da última vez reputação não bate não bate completamente bate parcialmente foi reputação reputação como a gente já falou logo no começo a qualidade de uma obra contemporânea ela é muito questionável questionável ela é subjetiva questionável é uma palavra ruim ela é subjetiva porque diferentes críticos de arte podem ter falado diferentes coisas positivas ou negativas o fato é que a gente existe um comportamento de manada isso vale para qualquer setor da economia o comportamento de manada é o seguinte se o crítico de arte falou muito bem se eu falar muito mal eu estou saindo tanto dessa curva de falar bem que eu posso ser descartado como crítico de arte e de qualidade entendeu isso aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos alguns escritórios de investimentos sabiam que era uma bolha só que estava todo mundo ganhando dinheiro e ninguém falou ah não vou falar que é uma bolha vamos continuar nessa dança da cadeira em algum momento essa dança vai acabar mas até lá eu estou tirando dinheiro e aí quebrou e aí quebrou e eu digo o seguinte na crítica também existe isso é uma opinião minha claro afinal é uma conversa sobre do que eu acho na crítica também existe um receio quando você tem muita gente falando muito bem e você não gosta às vezes você falar mal é uma coisa estranha é uma coisa estranha e eu digo assim isso acontece muito com artistas como ah eu sempre esqueço daquele artista que mora em Miami que todo mundo odeia acho que eu tenho um bloqueio mental com ele o Romero Brito o Romero Brito no sistema da arte a palavra Romero Brito é um xingamento é um xingamento as pessoas falam assim não ele não tem por que não eu acho que a gente tem que sempre segurar a cavalaria então eu tenho que defender todos sabe eu vejo artistas produzindo coisas que eu não gosto mas eu enfim segurem a cavalaria na hora de xingar o Romero Brito agora porque ele é um cara marqueteiro sim ele é assim ele super é ele vende a arte dele pra lata de paletone tudo certo tudo certo vamos ao próximo passo dá outro vídeo hein esse tempo dá dá não inclusive se eu estou atrás de se eu estou atrás de audiência negativa positiva esse é um excelente vídeo olha eu vou eu vou mostrar uma tabela agora que é uma tabela grande e eu vou ler com vocês cada um dos itens que foram questionados se eles eram itens importantes muito importantes ou neutros então a gente vai começar de ordem descendente como sendo muito importante a notoriedade do artista a ligação aqui já é o resultado né da pesquisa é o resultado da pesquisa sim essa pesquisa gerou vários gráficos e tudo isso que eu tenho falado são as análises desses gráficos né então por exemplo eu tenho a notoriedade do artista como sendo muito importante a ligação emocional da pessoa com o artista muito importante a originalidade da arte já é importante já não é mais muito importante já é importante o perfil de exposição do artista onde esse cara expôs em que lugares ele esteve ele esteve em lugares importantes isso é importante a descrição da obra de arte a proveniência aqui se fala em o valor da escassez quantas obras esse artista tem no mercado qual escasso essa obra tem é importante o artista tem um nome estabelecido ele tem uma realização técnica muito boa o resultado de leilão tem resultados bons de leilão porque são tudo formas de avaliação de preço também e de valor o valor de revenda essas obras de arte elas são frescas no mercado ou seja elas tem um frescor de produção de conceito artístico aí elas já são importantes e já começam a entrar na área de neutro a contemporaneidade da obra de arte já é neutro para a pessoa a importância ou classificação de época dessa obra a posição do artista nos rankings é neutra e a idade do artista é algo que é neutro então artistas que estão começando tarde não se preocupem que isso para um colecionador pelo menos na Europa Estados Unidos nos 13 países questionados é algo neutro não importa deixa eu te corrigir você pulou um ponto que é muito importante qual? que é a presença do artista na mídia ela está no resultado aqui quem está acompanhando pelo vídeo vai ver aí no gráfico como neutro mas talvez a gente veja aí na frente que não é exatamente neutro né? é está vendo você pode confundir uma coisa que é muito importante a notoriedade do artista o que é notoriedade do artista ela também não está conectada com a presença dele na mídia com certeza eu entendo notoriedade como a a exposição dele a relevância na opinião pública né? sim esse é um assunto que ele é mais complexo tem uma série de como é o mercado da arte olha eu digo o seguinte eu digo para o pessoal de Bolsa de Valores pessoal Bolsa de Valores é parquinho de diversões perto do mercado da arte porque é tão o mercado da arte é tão opaco opaco no sentido você não tem acesso a informações na Bolsa de Valores já foi ruim hoje em dia você tem acesso a tantas informações tantas informações para fazer uma análise e no mercado de arte não tem não tem então é o que um outro diz o que o outro diz então você não tem esse acesso então isso aqui não é um passeio no parque não bom decisões de compra segundo a pesquisa é uma questão de qualidade ou seja 57% dos entrevistados falou que a qualidade de uma obra de arte é importante 25% dos entrevistados falou que o valor de mercado é importante e 18% dos entrevistados falou que a reputação do artista é importante então tá voltamos para a qualidade qualidade da obra como um todo que a gente já discutiu vamos agora a preço e o resultado é que preço não é igual ao valor é sempre confuso esse detalhe mas vamos seguir em frente o preço eles servem como base de avaliação segundo a pesquisa ok uma obra custou um milhão de dólares ok então você vai fazer uma análise se ela custa um milhão de dólares não é por nada ela tem um embasamento para isso mesmo que não exista um embasamento para isso é como se fosse um ponto de partida para começar a negociação é isso? é sim tá Thais eu só quero dizer o seguinte eu quero ser a criança que vai falar que o rei está sem roupa você conhece esse conto? não chama as roupas do rei do Hans Christian Anderson basicamente o rei era tão rico tão rico que ele chamou dois designers italianos e os designers italianos falaram assim eu vou produzir uma roupa tão bela tão bela que somente os nobres conseguem ver e eles foram para um quarto e pediram para ficar sozinhos nesse quarto por duas semanas e aí eles iam recebendo ouro ouro comida bebida e ficaram nesse quarto depois de duas semanas eles apresentaram ao rei a roupa e aí veio o italiano e falou senhor hein aqui está sua roupa e o rei cadê a roupa? aqui mas somente os nobres conseguem ver e o rei falou assim ah estou vendo essa roupa é muito bonita e aí então vou vestir o senhor e o rei falou mas eu não estou nem sentindo ah porque essa roupa ela é feita dos materiais mais finos e sofisticados somente os nobres podem ver e aí ele falou então vamos organizar um desfile para que todo todo o reino possa ver minha roupa e lá foi o rei desfilando de cueca em frente a todo mundo e aí os soldados falaram assim esta é a roupa que somente os nobres e puros conseguem ver e todos ninguém ia falar nossa estou vendo sim e aí uma criança olhou e falou assim o rei está pelado e aí todo mundo olhou para a criança e começou a rir então ele tem muito a ver essa alegoria tem muito a ver com o mercado de arte o comportamento de manada está rolando o comportamento de manada está rolando e aí tem que ser a pessoa que vai falar opa sim principalmente em arte contemporânea é muito difícil você julgar uma arte contemporânea obviamente você tem obras de arte contemporânea que se destacam muito e você fala nossa isso aqui tem muito valor valor para a sociedade mas tem outras que não não se destacam então a precificação é muito complexa o preço serve como uma orientação então nessa pesquisa e aí eles falam uma coisa interessante eles falam assim que o preço cria o mercado e é verdade preço e mercado eles estão relacionados mercado de arte envolve valor por isso se chama mercado sistema de arte não necessariamente envolve valor apesar de que as pessoas do sistema de arte elas se usam do valor porque o museu para ter uma obra de arte às vezes consegue uma doação mas o museu tem um orçamento anual para compra de obra se eles conseguem um preço especial sempre sempre o museu sempre consegue preços especiais por exemplo se eu fosse um galerista e eu tivesse um artista meu e a obra dele custava custaria custa 100 mil reais o museu fala assim eu quero ter essa obra para pôr no meu cerno e eu pago 50 você tem interesse e eu tenho um comprador que fala assim eu quero ter essa obra de arte e eu quero pagar 100 mil reais qual eu qual é a decisão minha como galerista pois é você como galerista vai dar como galerista valor ou vai pelo preço como galerista eu não pensaria duas vezes como galerista eu venderia a obra para um museu por 50 mil reais porque eu sei que a partir do momento que essa obra está nesse museu todas as outras obras desse artista que estão no museu não custam mais 100 mil reais custam 150 mil reais então eu vou pôr esse meu repor acho que essa essa exemplificação foi muito boa para explicar a diferença entre preço e valor sim 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 porque você adiciona valor a uma obra e o preço acompanha então essa foi a seguinte depois vem a jornada artística o que é essa jornada a jornada de ok qual é o processo de compra dessa obra de arte primeiro é coleta de dados seja de leilão preços de galerias depois é uma pesquisa procedência carreira do artista depois uma análise de mercado diferentes profissionais tem diferentes jornadas e eu vou mostrar aqui para você por exemplo galerias de arte galerias e negociantes de arte tem uma jornada que eu começo desse jeito o artista faz parte da programação ou do programa próprio da galeria galerias de arte vão a faculdade de arte procurar talentos elas começam a participar do programa dessa galeria começam a produzir e eventualmente essa galeria fala assim você está sólido o suficiente para eu te representar então a jornada de uma galeria ela está no programa de artistas da galeria se está ela se encaixa no nosso acervo sim o preço desse artista é favorável para a venda dentro da galeria se sim o trabalho complementa o inventário ou seja você não pode ter todos os artistas da sua galeria vendendo flores você tem que ter um conjunto de artistas diferentes produzindo obras diferentes para atingir dentro do perfil da galeria atingir todos os gostos repito dentro do perfil da galeria atingir todos os gostos uma galeria não vai aos extremos de arte algumas vão por exemplo a Fortes da Lóia por exemplo tem os gêmeos os gêmeos são de street art mas eles transcederam o street art então eles já entraram no mainstream não quero entrar em muitas palavras em inglês já entraram nesse mainstream mas assim o Fortes da Lóia não é street art o Fortes da da choque cultural que é uma outra galeria do Baixo Ribeiro é street art então lá você encontra todo mundo de street art na Fortes da Lóia não você encontra os gêmeos então complementou o acervo complementou então toda a galeria tem um estilo e esse estilo tem que ser tem que esse artista tem que fazer parte desse complemento do estilo da galeria a revenda dessas obras vai dar um lucro favorável se sim então avaliação da obra e a compra da obra essa é a jornada desses negociantes dessas galerias nessa pesquisa então repassando se o artista se encaixa no programa no programa da galeria se o preço das obras dele é favorável se o trabalho faz um complemento ao inventário da galeria se a revenda das obras tem um possível lucro e aí ele já parte para a avaliação e a decisão de compra a negociação toda certo? certo eu não quero dar uma má notícia para as pessoas mas uma pesquisa que a gente fez no passado quantas pessoas das 100 galerias que a gente pesquisou no Brasil 100 galerias que a gente pesquisou no Brasil quantas pessoas tem formação em artes? mais ou menos? eu não lembro da porcentagem de cabeça de formação em artes você lembra? mais de 50%? muito mais por volta de 85 a 90% eu ia chutar 87 isso que é o que eu me lembro 85 a 90% dos artistas representados pelas galerias de arte no Brasil tem formação em arte e a gente está falando de 2 mil artistas 2 mil artistas e eu não estou trabalhando com uma galeria não estou trabalhando com duas eu estou trabalhando com o universo total das galerias importantes no Brasil 85 a 90% tem formação em arte então é uma informação muito sólida não é especulação é fato a gente fez na unha todos os artistas que são apresentados por todas as galerias significativas e até posso depois abrir para vocês quais foram as galerias pesquisadas jornada de compra de um colecionador privado ele olha o currículo do artista ele olha de qual galerista ele veio de qual galeria ele veio qual é a educação do artista está ficando cada vez mais assustador isso aqui se o artista está dentro do programa da galeria ele faz uma comparação de preço desse artista com as casas de leilão ou seja ele vai procurar nesses sites de informação se esse artista já foi negociado em leilão se esse artista tem colaborações com instituições públicas então por isso quando você vai entrar num site de uma galeria e você olha o currículo do artista tem lá no currículo instituições coleções institucionais onde as obras de tal artista está em coleções institucionais se ele está por exemplo no Guggenheim imagina só se não é uma obra concorrida porque o Guggenheim o MASP a Pinacoteca tem obras desse artista esse artista é importante logo o valor sobe e o preço também se ele tem colaborações com instituições públicas e depois ele vai fazer uma avaliação da obra e uma decisão de compra muita coisa né mas recapitulando então a jornada de compra de colecionadores é composta por visualizar o currículo do artista saber em qual galeria ele é representado qual é a educação do artista fazer fazer a comparação dos preços em casas de leilões esse ponto específico aqui no mercado brasileiro só que a gente não aplica assim tanto quanto lá fora né Paulo não tanto dos leilões não tanto com artistas são poucos eu vou inclusive essa informação talvez a gente tenha essa semana que vem a gente está fazendo uma compilação de todas as obras negociadas em leilão ao longo dos últimos anos e aí eu vou conseguir descobrir a gente pode até fazer um vídeo disso quantos artistas que passaram por leilões são vivos e quantos são mortos essa palavra vivos e mortos é meio estranho a gente falar mas é um hábito da gente falar é ruim falar artistas mortos mas eu não tenho outro sinônimo artistas que não estão mais aqui talvez que não estão mais entre nós currículo galeria educação preço em leilões artistas que tem obras em instituições públicas e aí partem então para avaliação e decisão de compra sim bom a sexta e última análise empírica que é uma análise experimental dessa pesquisa falou sobre as ferramentas de avaliação que ferramentas essas pessoas usam então eles descobriram que 53% dos colecionadores privados e institucionais usam essas ferramentas como forma de análise de compra de obra de arte ferramentas como o Artnet eu vou depois colocar uma lista de todas essas ferramentas como é a ferramenta que o Art Index que a gente está desenvolvendo que vai para o ar logo vai ter são ferramentas que a gente vai disponibilizar para o mercado brasileiro para fazer uma análise se um artista ele é ou não significativo ou qual o ranking dele a questão de ranking ela ela vai ser muito interessante porque a gente vai chegar a checar artistas por artista em quais instituições ele faz parte quais exposições ele participou e isso vai gerar uma pontuação e essa pontuação a gente vai criar um ranking de artistas então se um artista A ele está no ranking décimo lugar por exemplo e um artista B ele está no ranking vigésimo por exemplo mas eu tenho uma ideia de preço de um artista B através de leilão mas eu não tenho do artista A mas eu consigo fazer uma projeção de que o artista A ele vai conseguir um desempenho maior se ele for para leilão em função desse ranking então a gente vai conseguir em algum momento gerar esse ranking dos artistas a gente está trabalhando bastante nisso são oito pessoas trabalhando uma hora por dia todos os dias da semana sete sábados e domingo a gente está conseguindo fazer descobertas muito legais bom 53% dos colecionadores usam essas ferramentas 39% de galeristas e marchands usam essas ferramentas para avaliação de artistas os galeristas gostariam de ter análises de peso de artistas em museus ou seja eles gostariam de saber se esses artistas estão mais em museus porque os museus como a gente falou da história da venda para a Pernacoteca o museu é um grande certificador de um artista se um artista foi para o museu ele ganha valor na obra de arte dele e consequentemente o preço vai junto colecionadores acham resenhas prêmios locais e exposições particularmente importantes então por exemplo se eu Paulo Varela for expor na pizzaria da esquina isso não é importante mas se eu for expor no MASP ou na Pernacoteca isso é extremamente importante para um colecionador então na hora de você artista fazer a sua resenha de onde você expor onde você expôs quantidade não é qualidade fica a dica hashtag fica a dica ok ficou alguma dúvida esse mar de informações que a gente está dando aqui está até tonta não dá até uma tontura é eu não estou com tantas dúvidas porque eu estou com uma cola você está com uma cola a gente eu vou falar o seguinte pessoal a gente tem essa cola a gente tem essa cola para vocês essa cola vai estar no link desse vídeo e vai estar no link do podcast vocês vão poder acessar está dentro da plataforma nova que chama Art Index e tudo isso que eu estou falando está no Art Index com gráficos está tudo bonitinho lá então isso aqui é para facilitar isso aqui é só para facilitar se você quiser a informação sólida e bom então vamos lá sobre ferramentas de avaliação de arte tem fatos concretos que começam o seguinte quais são os fatos concretos nome do artista título do trabalho método de produção dimensões assinatura para execução numeração data dedicatórias estudo de conservação para saber se a obra está em ordem ou não está autenticidade de proveniência eu tenho certeza que não é uma obra falsificada para artistas um pouco mais um pouco menos contemporâneos história das exposições por onde esse quadro andou comentários sobre o histórico do mercado e a literatura especializada sobre esse artista e sobre essa obra tudo isso são fatores concretos para determinação de valor de uma obra de arte e aí vem outros critérios que é o critério de conteúdo o conteúdo é o assunto da obra a iconografia a especialização na formação da afirmação artística vamos falar devagar essa iconografia o que o artista quis dizer com isso ele produziu ele produziu aí eu produzi isso porque eu gosto muito de novo vou falar do meu amigo Maurício Catellan que fez aquela privada de ouro eu gosto muito daquela privada de ouro porque quando eu bati o olho ela não tinha nenhum significado até eu saber o nome da obra de arte eu li o texto e descobri que o nome da obra de arte daquela privada de ouro se chamava América e aí tudo fez sentido essa é a beleza da arte contemporânea essa é a beleza da arte contemporânea então nesse conteúdo nesse critério de conteúdo da obra de arte é muito importante isso quem não tem conteúdo vai cair numa vala comum o histórico da recepção é um tipo de história intelectual que investiga a ideia do artista que ganhou vida ou seja a Thais vive no interior da Bahia que eu descobri que são oito horas de Salvador e ela produziu o que está atrás dela baseada em uma série de conceitos esses conceitos eles precisam ser falados porque eu não vou conseguir descobrir sozinho eu só consegui descobrir o dia que a Thais começou a falar da obra de arte dela para quem não sabe veja o vídeo que a gente fez só sobre a Thais onde ela começou a falar sobre então esse é o histórico da concepção da obra dela ainda que assim a minha arte é figurativa a sua arte é figurativa quando você ainda se depara com um trabalho figurativo ainda que você não tenha um texto descritivo que não explique muita coisa você tem ali alguma linha de raciocínio que vai se encontrar na verdade com o seu repertório simbólico e tudo mais e você vai ter alguma luz do que você está se deparando agora quando a gente está falando em trabalhos mais abstratos por exemplo aí é importante ter ali pelo menos um descritivo básico sobre qual a intenção do artista para que o mas o fato mesmo que você fazer uma obra figurativa Thais a gente tem que posicionar você dentro do seu contexto então você é figurativa mas se eu consigo posicionar você através de um texto explicando de onde você veio o porquê você foi para ir e qual é o seu dia a dia e por que isso terminou se transformando na arte isso é uma forma de histórico da concepção da sua obra de arte sendo figurativa ou não então está valendo em terceiro ponto é a relevância o significado desse trabalho na obra do artista a forma e o estilo com que essa expressão de conexão consciente conexão consciente com as questões artísticas padrões e períodos que ela vive ou seja existe uma produção onde você faz de uma forma inconsciente o pessoal está pintando eu não sei porque eu faço isso mas eu faço porque eu gosto e tem uma coisa que você eu sei porque eu faço isso porque isso tem um significado de onde eu estou e do que eu sou então isso do inconsciente passa consciente então essa relevância do consciente disso é importante e essa percepção do artista junto a esse grande cenário do sistema da arte o artista ele eu já falei em várias mas é importante a gente se repetir eu faço você é um grande padre que eu fico rezando a missa aqui o artista ele faz parte de um grande coletivo ele é um retratador do universo que ele vê então isso é importante estar mostrado dentro da obra de arte até que não não demorou muito estou até sem voz aqui mas a questão de grande resumo dessa pesquisa é o seguinte é muito fácil a gente gerar números quer dizer mais ou menos fácil gerar números no Brasil é muito mais difícil porque a gente não tem números centralizados mas nós vamos ter graças ao artíndex e a gente aqui que a gente está trabalhando nisso e a descentralização dessas informações mas assim a questão de todos esses colecionadores é que eles gostariam de uma análise um pouco mais da narrativa da obra da qualidade da obra para poder tomar uma decisão e é muito fácil a gente encontrar grandes sites grandes bancos de dados dando números mas nenhum deles faz uma análise qualitativa faz uma análise quantitativa então os colecionadores ou os compradores precisam de análises mais qualitativas essa foi a grande consideração nessa pesquisa que vai logo para o começo da nossa conversa de que ok porque não existem então sites fazendo uma análise qualitativa não existem tantos porque é muito difícil fazer uma análise qualitativa essa análise qualitativa ela só vai acontecer quando muitas pessoas combinam a mesma análise qualitativa porque muitas vezes você tem essas análises qualitativas bem divergentes e aí você não chega a conclusão alguma foi isso foi essa pesquisa eu achei tão importante porque ela vai além só de uma construção simples mas ela tem uma série de pontos importantes na hora de fazer uma análise tudo isso que a gente conversou vai estar à disposição por escrito você pode copiar e colar os gráficos pode usar para você fazer o que você quiser na sua pesquisa para você entender como foi essa pesquisa queria fazer um complemento lendo aqui todo esse paper e ouvindo você falar uma coisa que eu queria comentar assim como artista até para ficar aqui com uma dica e também como curadora de conteúdo sobre artes é a gente a gente viu aqui que a reputação do artista ou seja aquilo que se escreve sobre esse artista como que o mercado os críticos jornalistas todo mundo percebe esse artista é importante é relevante e a gente viu também que a internet é uma das principais fontes de pesquisa de possíveis compradores seja ele galerista seja colecionador seja um museu não importa então é importante o artista ter em mente que quando ele fizer ali algum movimento no seu trabalho seja uma exposição seja ele ser convidado para participar de alguma exposição ele sempre documentar isso e dar muita atenção para isso seja ele mesmo escrevendo um texto sobre isso e colocando na internet ou seja ele pedindo para alguma assessoria escrever sobre a exposição que ele está participando ainda que seja uma exposição num lugar que não tenha essa relevância toda ainda que não seja assessoria de imprensa mais engajada no mercado mas a gente sempre ter o cuidado de documentar e escrever tudo aquilo que a gente participa porque amanhã pode fazer diferença amanhã isso pode contar ponto na hora que algum possível comprador vai pesquisar sobre você e eu estou falando isso porque estive conversando com um amigo artista aqui da região que está fazendo parte de uma exposição aí em São Paulo e eu vi muito pouco nas redes sociais e no site dele falando desse projeto eu falei meu filho aproveita você está é uma coletiva com vários artistas importantes iniciantes mas que já tem uma certa relevância e eu falei você tem que aproveitar ao máximo disso para fazer virar conteúdo e ter mais informações sobre você na internet não pode ser passivo não pode ser passivo tem que ser um grande agitador tem que ser um grande não espere eu olha espero que essas informações mostrem para todos que uma galeria não vai bater na porta da gente oferecendo para se representar e levar você a fama não vai fazer isso isso depende somente de você então eu digo assim eu nem sei se existe Piraporinha da Serra mas eu sempre brinco com a palavra Piraporinha da Serra como uma cidade acho que existe desculpa mas assim faça uma exposição junte um grupo de artistas e faça uma exposição coletiva dos artistas contemporâneos de Piraporinha da Serra não importa onde você more juntem-se os artistas não podem estar sozinhos eles são um coletivo e eles tem que fazer exposições juntos cada um põe cem reais faça uma exposição coletiva cada um de vocês junte um grupo de potenciais compradores que talvez não vá comprar de você mas vá comprar do outro cada um se junta convide aquele amigo fotógrafo para tirar foto da exposição da abertura convida alguém que escreve mais ou menos bem no minimamente bem para falar o que aconteceu quantas pessoas tinham quem são os artistas de onde eles saíram redocumentar né cada passo eu descobri dessa pesquisa que a gente está fazendo obviamente a gente vai fazendo pesquisa e nem todas as coisas elas aparecem os resultados aparecem de uma vez essa pesquisa que a gente foi que a gente está fazendo no momento de todas as galerias no Brasil todas elas que são significantes importantes para o sistema a gente descobriu algumas coisas a gente descobriu que é necessário fazer uma uma faculdade ou um curso de arte mas não é suficiente fazer um curso de arte para ter sucesso e eu te digo porque é isso então a gente nessa pesquisa toda eu posso dar um spoiler aqui que a gente teve três grandes quatro grandes instituições que apareceram mais dessas quatro instituições que apareceram mais a que mais apareceu tinha mais ou menos uma fatia de 10% do mercado ou seja do universo de dois mil artistas pesquisados duzentos artistas vieram dessa faculdade que é uma faculdade em São Paulo aí no intervalo de 50 anos ok duzentos artistas num intervalo de 50 anos saíram dessa faculdade aí você te pergunta quantos alunos se formaram nesta faculdade quantos alunos teve um terremoto aí eu dei um chute aqui no negócio tudo bem quantos alunos se formaram nessa faculdade nesse mesmo intervalo de 50 anos muito, muito, muito mais do que duzentos artistas e onde é que estão esses artistas? eles não estão em galerias então significa o que? foi necessário fazer um curso de arte para ser aceito numa galeria mas não foi suficiente para isso porque quem fez a maior parte das pessoas que fez os cursos de arte não está em galeria hoje não está sendo representado dentro desse mercado de arte pode estar em outras formas do sistema mas não está então tem vários caminhos a serem percorridos para que um para você cair nos olhos de um grande colecionador obviamente a gente qualquer artista pode vender e eu não estou falando nada disso estou falando de uma pesquisa que a gente fez de uma outra pesquisa que a gente fez no mercado aqui e então não dá para ficar parado não dá para ficar parado esperando que alguém vá chamar a gente então o grande artista que eu acho que é o artista que chegou aonde está ele principalmente ele é um grande agitador ele é o cara que participa de todos os editais ele cria exposições coletivas e ele vai criando essa autoridade para cair nos olhos dos colecionadores e de galerias ainda que independente né o artista começando independente ele sendo um bom empreendedor né o galerista não precisa o artista não precisa de um galerista para vender obras de arte ajuda muito ajuda bastante porque como a gente falou um galerista ele é mais um certificador assim como o museu um galerista é mais um certificador ajuda mas não é também necessário dá para se vender sem ter galeria muito muito bom acho que chega por hoje a gente falou bastante coisa espero não ter sido muito confuso porque o assunto foi complexo mas como sempre se alguém tiver alguma dúvida fala com a gente que a gente vai fazer o possível para ajudar tá bom tá certo Paulo quero te agradecer mais uma vez pelo convite para a gente bater esses papos cabeçudos muito obrigado sem você essas coisas não conseguiriam ir tão longe quero agradecer também todo mundo que chegou até aqui até o final desse vídeo ou até o final desse episódio para quem está acompanhando pelo podcast como o Paulo falou o paper completo desse estudo que a gente falou aqui nesse vídeo ou nesse podcast estará na descrição então você pode ver lá tem vários gráficos todos os ele foi todo traduzido para português todo ele foi traduzido então fica super fácil de consultar é um estudo longo mas ele é muito completo ele é muito importante aqui para quem quer se aprofundar sobre o tema de mercado quem está nos acompanhando pelo YouTube não deixa de dar uma curtida aqui no vídeo se inscrever no canal se você está nos acompanhando pelo podcast aproveita e envia esse episódio para algum colega algum amigo algum parceiro que vai gostar também desse tema e fique com a gente que nos próximos vídeos a gente vai trazer mais informações sobre o mercado sobre movimentos sobre artistas ou seja aqui no Art Talks a gente está sempre trazendo informação quentinha importante sobre o mercado para vocês muito obrigado Thais até a próxima Tchau 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 Tchau